Música Grande momento! Linha Genguique na área, e aí galera, beleza? Não é sábado, mas enquanto houver notícias de Cavaleiros Zodíacos ou boas ou ruins Nós vamos trazer aqui, pra gente poder se divertir, pra gente poder dialogar, trazer aqui uma resenha Por quê? Porque saiu uma nova imagem da HQ, do Jérôme Alquier Interessante, entrega um certo spoiler, porque ele já tinha dito no vídeo que a gente gravou Que está em cima da cabeça do André aqui, que o Iki seria o protagonista da primeira HQ Pode ser que comece, né? É um spin-off, pode ser um spin-off, assim, a gente imaginou Que seria mais ou menos como a Hakuren tá fazendo o prelúdio do Pegs Aí depois teria o episódio do Dragão, o episódio do Cis, o episódio do Andrômeda E o Iki, é que o do Iki seria o primeiro, né? Primeiro episódio do Iki Ou o Iki teria uma maior importância dentro dessa saga, né? Essas são as dúvidas que temos Mas é o seguinte, pode dando like aí, ó, eu que vou pedir hoje Pode dando like, porque Cavaleiros é um negócio que a gente sempre vai falar aqui no canal Pra quem não sabe, tem a nossa série que a gente tá fazendo desde o começo de Cavaleiros Fazendo uma resenha desde o começo de Cavaleiros Todo o sábado Todo sábado, domingo, é Yu Hakusho E a gente fez as 12 casas, aí a gente tá fazendo desde o começo E a minha última, pra não falar a última esperança É, a minha penúltima esperança de Cavaleiros é essa Porque, nossa senhora Os caras colocaram, como diria a velha gíria Colocaram Cavaleiros do Diaco na boca do sapo Porque nada dá certo de Cavaleiros do Diaco Nada, nada dá certo Não, e é tanto, é tanta zica Que o Seiya é criminoso agora, o Maquinão Arata E o Seiya pode ir preso antes de lançar o filme Pelo amor de Deus E é o Seiya, né, o Maquinão Arata Então assim, é... O Gabriel vai dar mais detalhes da imagem Da imagem Mas, como é? Eu sei que esse negócio de o fã fazendo a obra Sempre dá aquela esperança E pro marketing é lindo Você fala, pô, aqui é o fã que vai fazer essa história Então fiquem tranquilos os fãs Raízes de Cavaleiros do Diaco Mas eu tenho esperança, sim Eu tenho esperança que essa história seja muito... E nessa foto que o Gabriel vai detalhar Tem coisa muito interessante já E tem umas coisinhas que também... Eu sou chato Eu sou chato Todo nerdola é chato com alguma coisa É verdade Aliás, toda pessoa é chata com alguma coisa É verdade Tem gente que não gosta do controle remoto Fica no chão Tem gente que usa o plástico do controle remoto Tem gente que gosta do sofá com plástico E tem gente que gosta sim Então toda pessoa é chata pra alguma coisa Eu sou chato pra várias E Cavaleiros é uma delas Perfeitamente Então vamos trazer aqui a notícia Se inscreve no canal Dá o CCC Dá um pulo na loja da linhagem Estamos hoje trajando-nos aqui, ó Do Wiki do Brabo Tem também as impressões 3D da Formost Então nós temos aqui nessa mesa Naruto, Grande Momento, Cavaleiros do Zodíaco E você também encontra bustos de heróis da DC e da Marvel Usa o cupom Linhagem10 E ganha 10% de desconto Eles são especialistas em impressão 3D Dá uma olhada nessa Cube Que tá linda Então vamos conversar o seguinte, ó Vazou Mentira, não vazou nada, né? Eles passaram realmente essa imagem De um trecho da HQ Que vai sair no dia 30 de setembro Save the date 30 de setembro O que podemos ver Seiya junto com Saori E alguns Cavaleiros Tudo indica Que é um dos generais De Cronos E os Leptas Que são os subordinados Dos Cavaleiros das 12 Horas Eu achei isso ótimo, tá? Isso é muito bom Porque quando você fala de 12 Horas Querendo ou não Remete aos 12 Cavaleiros de Ouro As 12 Casas Então acho muito inteligente Porque quando você coloca Olha só que universo bem construído Dentro de um campo teórico especulativo Que a gente tá fazendo Mas olha só 12 Horas 12 Generais Então já são 12 inimigos Não é aqui Tipo que nem nos Nos Cavaleiros No filme dos Cavaleiros de Ouro Sempre tem 5 pra cada É só 5 Ou 4 Isso Sabe? Que aí Na verdade eram 4 Que o Shun não ganhava de ninguém É incrível isso Eram 4 Aí um Shiryu Um Yoga Um Seiya E um Dava um pau no Shun E aí vinha o Iki e ganhava A maioria dos filmes é assim Repara Aqui a gente já tem construído Que vão ser 12 Generais 12 Horas E os Leptas Que são os seus subordinados Ou seja Nós teremos muitos confrontos aí com os Cavaleiros de Bronze É eu acho muito importante isso Extremamente interessante Porque tá na hora de Cavaleiros do Zodíaco evoluir na questão de roteiro É Porque a gente vê Vai Os animes atuais O Demon Slayer O Attack on Titan O próprio Naruto O próprio Bleach Você vê ali Bleach principalmente Que trabalha bastante com essa numeração O próprio Demon Slayer também O Naruto também Os caras da Katsuki Sempre tem a gangue A gente quer que tenha e ele funciona Porque assim ó Na Carta Guerra Ninja Eles ressuscitaram 30 vilões Entendeu? É isso Agora Cavaleiros Ele tem que evoluir nessa questão do roteiro Porque você falou bem Tudo bem que é filler O que o Gabriel falou Mas Cavaleiros ele foi bem colocado essa pecha Toda hora tinha um ali Um pra um No Prólogo do Céu Tinha dois pra um Entendeu? Que era o Iki e o Shun lutando junto Yoga e o Shuri lutando junto Já inovou? Inovou beleza Foi o bastante? Não Poderia Adorei Adoro esse filme A gente pode até fazer uma resenha dele Quando chegar perto do pessoal da Hakurei Liberar completamente O Prólogo do Pegasus Mas é importante Inserir mais personagens em Cavaleiros Esse também é um problema Porque tá todo mundo muito bem estabelecido Então jogado E fala assim ó Vai aí Todo mundo já conhece Luta e pronto Vai pelo sangue né Vai pela batalha Mas aqui Esse apontamento Desses personagens Ele significa pra gente Fã de Cavaleiros Uma mudança Uma extensão de roteiro Trabalhar mais o personagem Trabalhar mais o inimigo Porque os caras lá Dos filmes de Cavaleiros Eles apareciam lá E acabou É Entendeu? Era isso Não tinha um desenvolvimento Uma trama Deles Mais aprofundada É na verdade assim Os filmes era A trama Era uma coisa mais global A luta era secundária Sim Mas eu acho interessante aqui A possibilidade Porque Isso aqui é depois de Hades Depois de Hades né Não tem Cavaleiro pra 12 É Não tem Os 12 de ouro Acabou Acabou Até então Que a gente saiba Acabou Se vier ressuscitar Por algum motivo Não sei se vai ficar Não Não sei se vai ficar bom Ressuscitar Mas também é difícil Não sorrir Vendo Saga Mas É uma A gente sorriu Quando viu ele esperto É então Então assim É complicado Porque a gente tem Um vínculo emocional Com esses personagens Muito grande É Muito grande Mas o Lost Campos Também provou Que pelo anime né Que naquela época Que foi lançado O pessoal via mais o anime Do que o mangá Boa parte Como eu O pessoal viu O Lost Campos Foram apresentados ali Os Cavaleiros de Ouro Foi embora Mas todos excelentes Então eu acho que assim Ou terão Cavaleiros de Ouro Novos Nessa saga Mas precisa de gente Porque os Tem o Kiki já né Então Exatamente Temos o 5 Mas e aí Tem 12 aqui Fora o subordinado Parece Lembra muito O Bleach Do Capitão E do Subcapitão Tomara Que tenha essa pegada É isso é bom Isso é incrível E aí você pode até dizer Que eu adorei isso Depois eu vou falar As coisas que eu não gostei Eu adorei o número Isso Ó Repara galera Vocês estão vendo a imagem aí O que que a gente pode ver Nessa imagem tá Isso é Isso é uma página Lembrando que Cada HQ Serão 64 páginas E claro A gente vai trazer a resenha Com o maior gosto Lógico Com o maior gosto Vai ser emocionante Trazer essa resenha pra cá Repara nesse cavaleiro aqui De armadura Vermelha Cabelo Vermelho E com uma mecha amarela Em cima da sobrancelha dele Claro que não dá pra ver muito bem Mas parece que é uma numeração Em algarismo romano Parece que é uma numeração Em algarismo romano Em cima da sobrancelha Eu acho que é o 12 né Eu acho que é o 12 Pode ser Ó Vamos dar uma ampliada aí Pode ser Eles utilizem A estratégia Que Bleach usou Com Os arrancares Que é A estratégia de numeração Né Hierarquia De poder Do 1 Ao 10 Assim como nos capitães Quantos capitães eram de Bleach? 12? 14? Eu acho que eram 12 capitães É 12 capitães Eles tinham os seus tenentes Né Os seus subcapitães Isso a gente gostou Isso aqui é um campo hipotético Pode ser Que seja Pode ser que não seja Mas se for isso É um acerto Porque Demon Slayer Tá utilizando isso com os Luas Bleach usou E a gente gosta A gente gosta muito De quando tem essa numeração Que cria a expectativa Né Que Ó Nossa Chegou o cavaleiro das 4 horas Chegou o cavaleiro das 12 horas É Então cria uma expectativa Então pode ser que este cavaleiro Realmente Ó lá Aqui ó É 7 É É 7 Não É 7 Não é 12 É 12 É desculpa É 12 É 12 Faltei na aula de matemática É 12 E tem um traço Aí 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 esse traço pode ser algum símbolo grego É um 5 É É um V Que é o 5 né É Pode significar uma outra coisa É Pode significar uma outra coisa Mas se isso acontecer Cara Vai ser um acerto muito grande do Jerome Em Colocar Cavaleiros com A numeração Se a gente for pensar Se a gente for pensar Aqui ó Agora Agora a Rezeia vai embora O mais forte Nunca vai aparecer de cara Exatamente A gente não sabe se o mais forte é o 12 Ou o primeiro Vai ser o 1 Ou o 0 É É legal ter o secreto É Ter o secreto Tem o 0 ali ó Tem o 0 hora Exatamente 0 hora E olha só que interessante O cara O cara que não faz parte Nenhuma hora Incrível Você tá vendo É isso aí ô Jerome Já pode pegar É Esse cavaleiro De 12 Ele pode simbolizar O meio dia Porque ele é claro Ele lembra o sol Ele tem as cores vermelhas E amarelo Então pode ser o cavaleiro do meio dia E tem o cavaleiro da meia noite E aí a gente vê Pode ter 212 né Pode ser Sim E é incrível 212 É incrível O 12 O 12 meio dia O 12 meia noite E aí este cavaleiro está acompanhado Reparem que ele está acompanhado de 3 a séclas Gostou né Eu gosto dos cavaleiros Acho que tem uma das melhores E eles estão ajoelhados Então assim Existe aqui uma reverência ao general O Seiya e a Saori Eles se deparam Ali numa estrutura grega Que pode ver que aqui é a estátua de Atena Sim Então eles estão ali E a Saori Ela está Com um elmo na mão De Sagitário Que lembra A armadura antiga de Sagitário A armadura antiga de Sagitário Porque aí é o seguinte Se a gente está falando de Cronos O Deus do Tempo E questão de viajar no tempo Então Vai ser interessante isso Se ela está com aquela armadura O elmo O capacete da armadura de Sagitário Antigo No braço Então pode ser que tenha já Tido alguma viagem No tempo E eles estão falando do Ick A gente não entende o francês Vocês podem detalhar pra gente Eles estão falando do Ick Pode ser que tenha tido uma ação Na primeira saga de Cavaleiros Pode ser Na primeira saga de Cavaleiros Porque se eles estão falando do Ick E ela está com aquele Aquele elmo antigo de Sagitário A gente já lembra da primeira batalha Que a gente Justamente que a gente está fazendo a resenha Todo o sábado De Cavaleiros Que o Ick roubou a armadura de Sagitário Quando ele queria utilizar A armadura de Sagitário Ao bel prazer Então assim Interessantíssimo isso E você pode reparar também Que em cima de cada Cavaleiro Tem Uma Um símbolo Que se assemelha A um relógio Incrível Isso é lindo Né cara Cara Ai meu Deus Não me ilude Meu Estão deixando a gente sonhar Em cima de cada Cavaleiro Tem um Que né Parece um relógio E parece assim Que tipo É meio que Uma constelação Ou pode ser uma constelação Ou pode ser Um portal Que abre Pode ser E eles vêm Desse relógio Que é lindo também Aí tem ali o Seiya Né com a Com a Saori E aqui Que estesvois Atevois A Ick Atevoar É tão falando do Ick Tão falando sobre o Ick E falando sobre o Ick Até faz um certo sentido Do teu elmo Sim Da armadura de Sagitário Antiga Sim Armadura fake A gente tem também Um desses cavaleiros Desses subordinados Né Do general Atacando o Seiya Ele ataca com uma lança E o Seiya destrói ele rapidamente Ele dá um meteoro clássico Que vai levando Ele destrói Levada da breca Toma Ele toma a levada da breca Toma a levada da breca Esses subordinados Né É Então por isso que eu falei Da possibilidade De ter um capitão E um sub capitão Aquele sub Que já dá Já dá aquele grau Eu não sei De repente até os cavaleiros Menores de bronze Podem ter uma importância Pode ter Pode estar galgando Aí alguns níveis Ou teremos cavaleiros novos Agora Essa história O que eu tenho mais esperança Nisso Gabriel É a questão Do roteiro de cavaleiros Sair daquela mesmice Sair daquele 1x1 clássico Sair daquele Daquela Daquela espera Do básico Que é cavaleiros Se a gente pega Poseidon E as 12 casas Tudo bem Tem as suas diferenças Tem as coisas muito legais Dos pilares E usar a armadura de libra Mas É o que eu sempre falo aqui A gente tem essa ideia Muito por conta dos feelers Muito por conta dos filmes É verdade De cavaleiros zodíacos Ser básico Tem as suas diferenças Mas também E nesse feeler Eu incluo Asgard Porque Asgard É Vamos lá Cada um mata um Todo mundo vai lá E o Seiya resolve Poseidon É a mesma coisa Cada um vai lá O Seiya Na verdade quem resolve É a Atena Mas o Seiya Ele tem o papel Principal Hads que muda bastante Dá uma embaralhada No que a gente conheceu De cavaleiros Então Sendo um roteiro Mais moderno Eu tenho Essa esperança De ser um negócio Mais saga Grande Entendeu? Não tem aquele 1x1 Aquelas coisas Clichês de cavaleiros Do zodíaco Agora Traço É Agora é o traço O traço Eu não achei que tá ruim O traço Traço tá legal Mas ele tá mais perto De um ômega Do que um xinguaraki É Eu gosto do xinguaraki Eu quero xinguaraki O pessoal da Hakurei Fez um xinguaraki Lá É verdade Fez Não tá ruim o traço E a gente tem que lembrar também Que é uma HQ De cavaleiros do zodíaco É um negócio meio No meio novo Não sei se tem muito Mas pro nosso universo É novo A gente tá acostumado com mangá Então assim Eu espero muito dessa obra Espero que vire anime No dia seguinte Espero muito disso Então As expectativas estão muito altas Principalmente porque É um fã fazendo E nos moldes atuais Espero que essa saga Seja incrível Do Cronos Que tenha número Que tenha mais cavaleiros Que tenha cavaleiro novo Desenvolvimento Coisas novas Essa forma de você Voltar no tempo É uma sacada Pro pessoal Da nostalgia É uma sacada Pro pessoal Da nostalgia Muito legal Muito bem pensada Mas Claro Esperaremos a execução O que você achou do traço? Execução Aurora Então Eu assim O traço O traço tá magrinho Eu prefiro o cavaleiro mais bolado Eu gosto mais do traço Xinguaraque Prólogo do céu Eu gosto mais desse Ele não Quando a gente fala Que ele se assemelha mais ao ômega É não é que tá igual Porque o ômega é péssimo É péssimo Se a gente vê a armadura do general A armadura é linda Exatamente A armadura é linda Só dos capanga Mas também é os caras que morrem rápido É Não dá pra também Dedicar muito Mas o traço Então Você puxou bem O traço do general Tá diferente Tá diferente Mas é um diferente bom Sim Muito bom Exatamente E todos os subalternos São mascarados Tem esse detalhe também E eles tem Tipo uma hora No capacete Cada um tem uma hora No capacete Eles todos tem uma arma Todos tem uma arma Armadura de Libra aí de novo É Exceto o general Que tem a capa Que é a capa A capa é sempre a superioridade Tem capa Pode ter certeza Que o cara é embaçado Cavaleiros adoram a capa Tem que ter a capa Então assim Num todo A gente gostou Claro A gente gostou É E também E também fazendo uma defesa De mim mesmo Porque assim O Jerome Ele tem que botar O estilo dele É Não é justo Você contratar o artista Eu contrato você E falo assim Olha Gabriel Você toca a guitarra Eu falo assim Olha você toca a guitarra Igual o Slash E vai dizer Igual É muito justo Então o cara tem que dar O toque dele A personalidade dele Beleza Sim Tudo bem Tem uma outra coisa também Eu quero pedir pra vocês Eu vou deixar o link Do Cava Zodíaco Que foi onde a gente pegou Essas informações Cava Zodíaco Faz um excelente trabalho Tá galera Excelente trabalho De Cavaleiros Zodíaco É um site Super confiável Eu vou deixar o link Aqui na descrição E eu quero saber De alguém que Entenda francês Você Aqui Eu tô falando com você Que manja de francês Traduz Todos esses balõezinhos Aqui pra galera E a gente traz outro vídeo Isso E manda pra gente Lá no Instagram Manda pra gente Lá no Instagram Que aí a gente faz Um outro vídeo Com as traduções Dos balõezinhos Combinado? A gente vai gostar bastante Pessoal O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Dá um triple C A esperança Aqui É boa É boa Pode vir coisa muito boa A gente tá torcendo Quem gosta de Cavaleiros Sempre torce A gente sempre vai torcer Sempre A gente sempre vai torcer Pelo melhor Principalmente envolvendo Cavaleiros do Zodíaco Beleza? Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro